Fala seu Chico, boa noite, não sei se o senhor vai ouvir esse áudio ou publicar quando estiver à noite Grande respeito pelo seu trabalho, seu canal e acompanho há algum tempo Obrigado Sou daqui de São Paulo, também sou pernambucano, sou do Nordeste Isso aí meu irmão Garanhuns Ó Terra fria Terra fria Terra fria Terra fria Terra fria Garanhuns é frio Ver sua opinião De repente você vai meter o pau em mim porque Lá ele É, a minha, tive uma atitude meio ousada É Mas eu vou compartilhar com você, vou ver o que você acha Seu motobom em São Paulo Meu respeito, máximo respeito E eu fui numa barragem Afim de comprar a minha Dominar 200 Não tinha E eu fui informado que só vai chegar depois do segundo semestre Quando, porque eles estão ainda montando a fábrica E só vai chegar a estoque quando estiver fabricando aqui no Brasil E eu montando Aí eu fiz o Threat Ride da 400 Acabei comprando a 400 Queria saber aí pra trabalhar, né? Sei que você não tem recomendado essas motos pra trabalhar, mas Eu tive essa ousadia Gostaria de saber o seu feedback Que a sua opinião é o respeito disso E compartilhar aí com o pessoal aí do seu canal pra ver De repente ajuda alguém ou Sei lá Forte abraço aí, tudo de bom e parabéns pelo trabalho Um beijo aí Amiguinho Cicê Ó, deixa eu te falar aqui Sabe o que vai acontecer com o seu bolso Quando você pegar a sua Dominar 400 e começar a trabalhar no aplicativo? O seu bolso vai gritar assim, ó Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba É isso que ele vai gritar, entendeu, Cicê? Porque, amiguinho, você vai trabalhar com a 400 cilindradas Pra entrega no aplicativo Olha, a Dominar 400, ela tem um bom custo-benefício Mas não pra trabalhar, né, bicho? É, eu não vejo problema Assim, quando você falou da Dominar 400 Não, mas pra trabalhar, velho Não, cara Você vai ter alto consumo de combustível Peças são mais caras Então, não, não vale a pena, velho Não vale Por enquanto, eu não tô nem indicando a Dominar Seja a 160 ou a 200 Não pelas motos Mas pelo Pela Por ainda não ter peças disponíveis De forma que o trabalhador Das duas rodas precisa De peça de disposição rápida Mas eu acho que daqui a poucos meses A gente já vai ver aí um fluxo maior de peças É porque a badeagem tá começando Mas eu sempre falei que a Dominar 160 e a 200 São duas motos interessantes pra quem trabalha Mas a 400 Aí, Cicê O bicho vai pegar pro seu bolso, amiguinho Você não vai Enfim Vai lá Eu acho que Eu acho que Eu acho que ela vai gritar Ele vai gritar Acaba, pelo amor de Deus Acaba, pelo amor de Deus Acaba Acaba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma